Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estou aqui mais uma vez trazendo mais um episódio de 1001 videogames para jogar antes de morrer, e vamos começar com as curiosidades dos anos 2000. The Sims, lançado em 2000, torna-se na época o game para PC mais vendido da história. Lançado em 2000, o Playstation 2 passa a ser o console de games mais vendido no mundo. World of Warcraft, lançado em 2004, transforma-se no RPG online para multidões de mais sucesso no mundo, com mais de 11.5 milhões de assinantes. Call of Duty 2, lançado em 2006, é o primeiro jogo do Xbox 360 a vender 1 milhão de unidades nos Estados Unidos. O console Wii, da Nintendo, com seu equipamento sem fio e com sensor de movimento, é lançado em 2006 e permite jogar títulos de esporte e de interatividade física. Godly Pinball Classics Fãs de Pinball são desconfiados de videogames. Sua ascensão, afinal, corresponde mais ou menos ao declínio das máquinas de pinball. Então, criar um jogo de videogame baseado em máquinas de pinball reais, da ilustre Gotlieb, nada menos, pode parecer botar mais lenha na fogueira. Mas os próprios criadores de Gotlieb e Pinball Classics são fãs, e esse jogo é um tributo cuidadoso com uma grande percepção da história do pinball. Fazer com que máquinas de pinball computadorizadas e tridimensionais funcionem como verdadeiros rolamentos de 1,5 cm é o desafio mais assombroso para a desenvolvedora de um jogo desse tipo. E a First Sight Studios faz isso melhor do que ninguém. Também, as réplicas digitalizadas de Gotlieb Pinball Classics são exatas. É possível até dar um solavanco na máquina, o que é essencial. O jogador de pinball que não utilizar uma certa força física está perdendo metade do jogo. Algumas máquinas no arcade virtual do jogo podem ser jogadas gratuitamente desde o início. Para destravar as outras, é preciso completar certos objetivos da mesa, o que é uma forma interessante de aprofundar o jogo, além da tradicional busca por uma pontuação alta. A coleção de 11 jogos abrange 7 décadas, voltando até Playboy, uma mesa de 1932 com tema de poker, sem palhetas e a propósito, sem eletricidade. Essa curiosidade histórica tem pouca semelhança com Black Hole, a esplêndida mesa que apresenta um mini campo de jogo secundário, completo com suas próprias palhetas, sobre um vidro na área de jogo principal. Outro destaque é Central Park, um elaborado jogo pré-eletrônico da década de 1960, quando a Gotlieb produziu as mais belas artes em gabinetes. Gotlieb Pinball Classics funciona como museu, preservando a memória de máquinas importantes que muitas pessoas não conheceriam de outra forma. Longe de ser um insulto aos apreciadores de pinball, é um presente que reacende o entusiasmo pelo jogo. Luminis Live Luminis Live mostrou que havia espaço no mundo competitivo dos jogos de blocos, caso a novidade tivesse classe e estilo. O jogo oferecia belos fundos multicoloridos, que pulsavam ao ritmo de música trance japonesa, com uma mecânica de jogo enxuta, adornando a fórmula clássica com alguns toques elegantes. No Playstation Portátil, ele foi o jogo que ajudou a definir o sistema em seu início, pois é feito perfeitamente para a maravilhosa tela do aparelho. Assim como Tetris, era grosseiramente apropriado para a tela esverdeada do Game Boy, chegando atrasado na Xbox Live Arcade. No entanto, a discussão se resumiu principalmente ao preço. Luminis Live foi lançado para o console da Microsoft, dividido em uma série de partes caras. E os jogadores rapidamente insinuaram que estavam sendo extorquidos pouco a pouco pela Key in Tournament, ou pela famosa e abastada dona da plataforma Xbox 360, ou muito provavelmente pelas duas ao mesmo tempo. A resistência, no entanto, foi inútil. Luminis Live é tão viciante em uma televisão de alta definição quanto na palma de sua mão. Embora possa ser parecido com Tetris, com os bloquinhos caindo e a linha passando, a percepção de que, na verdade, não se joga como Tetris é uma revelação bombástica. As skins destraváveis que movimentam sua jornada pelo jogo podem ter sofrido um pouco na época com o limite de download na Xbox Live, mas nem a estranha superfície borrada pode comprometer algo tão bem implementado. Contudo, exceto o modo multiplayer meio bagunçado, saindo melhor do que a encomenda. Se quiser levar a ciência de um jogo de estratégia em tempo real em uma direção artística ousada, Quem melhor para conduzir o caminho do que Leonardo da Vinci? Rise of Legends, um sucessor em espírito da histórica série Rise of Nations. É uma lição no sentido verdadeiro e amplo de fantasia. Em vez de ogros, elfos e machados contra espadas, ele apresenta a maior e mais antiga batalha da civilização humana, tecnologia versus magia. Dentro disso, ele joga uma bomba teológica, uma terceira raça de seres que une as duas, exercendo o tipo de poder divino que pode algum dia ter criado o homem. Os Vinci, com seus soldados de engrenagem, máquinas voadoras e arranha-céus steampunk, são a força motriz do jogo. Acossados pela guerra entre as províncias de Miana e Venute, sua ingenuidade é amplamente focada na destruição e seus líderes são obcecados por vingança e poder. Atrocidades enchem o início da história, começando com um único assassinato e acabando por fazer ameaças de destruição múltipla. Juntando-se à briga, estão os místicos Alin, crianças do deserto com suas próprias crenças e conflitos internos. Ambas as espécies logo são envolvidas nos problemas uma da outra, bem a tempo para a ascensão dos Kuwot, uma tribo sinistra que adora falsos deuses alienígenas e tem poderes incompreensíveis. As forças que trabalharam em Rise of Nations, Rise of Legends, incluindo o gênio da Alpha Centauri, Brian Reynolds, são grandes demais para simplesmente seguir a tradição dos jogos de estratégia em tempo real. Algumas unidades do game têm o tamanho de cidades, enquanto as cidades viram megalópolis, graças a um sistema de expansão de região por região. Uma região inteira pode, então, ser um martelo a vapor enorme que dispara um projétil do tamanho de um prédio através do mapa. Do outro lado da escala, as políticas de muitas facções neutras ostentam o mesmo nível de detalhe. Medieval 2, Total War É um atestado do brilhantismo do design da série Total War, que o jogo mais fraco dela ainda possa ser um título tão brilhante. Medieval 2 foi um remake do segundo jogo da série, Medieval Total War, que veio depois do original Shogun Total War. Usando o elogiado novo processador tridimensional que a empresa havia criado para o terceiro jogo, Home Total War. A combinação é eletrizante. Mais uma vez, a fórmula é misturar estratégia em tempo real com a campanha por turnos, que apresenta você controlando uma das principais forças medievais e ascendendo ao poder entre os anos de 1080 e 1530. A campanha estabelece uma série de condições para a vitória, incluindo controle de províncias específicas para certas facções. Enquanto as lutas em tempo real são opcionais, os temas medievais no campo de batalha servem como um bom apelo para que elas sejam jogadas. Trata-se da época das famosas cargas de cavalaria e dos poderosos arqueiros. Extraordinárias batalhas da história, como a de Ajin Couch, estão disponíveis na sessão de batalhas históricas e servem como experiências concisas e fascinantes. Também se aproximam dos exércitos históricos em tamanho, com um processador capaz de suportar 4.800 soldados por vez. Diferente do jogo original, Medieval 2 vai até a descoberta das Américas e sua conquista. Para certas potências, o controle da América do Norte está entre as condições de vitória na grande campanha. Apesar de todos os seus pontos fortes e do sucesso do jogo anterior, Home Total War, Medieval 2 ficou um pouco manchado por sua inteligência artificial e exploração pobres, que permaneceram imperfeitas mesmo depois do lançamento de um patch. Isso faz com que tanto a campanha quanto o mapa de batalha sejam frustrantes. Em última instância, trata-se de um épico falho, mas ainda assim um clássico. Test drive is unlimited. Test drive is unlimited. Desfrute do melhor da cidade e do país. Começa falando o turista de Wahoo, Havaí. Descubra contrastes surpreendentes, de um parque de diversões tropical até uma ilha de fantasia urbana. Aprecie o clima moderno e cosmopolita de Waikiki, o surf e as trilhas em cachoeiras. A menos de uma hora de distância, a costa onde sopra o vento é onde se localizam algumas das melhores praias da América. Se existe um lugar que merece carros velozes, roupas caras e pessoas bonitas, os adjetivos são intercambiáveis. De Test Drive Unlimited é esse, considerada uma corrida online de mundo aberto. A reinvenção da série Acolade, pela Eden Games, modela essa ilha de costa a costa, recebendo-o em mais de 1.600 quilômetros de estradas. Uma conquista reconhecida pelo livro dos recordes. Você escolhe seu personagem, pega uma pilha de dinheiro e logo vai para uma loja gastá-lo. Encontrando um apartamento, você sai na estrada da garagem e verifica o mapa do jogo, fazendo com que a câmera suba até as nuvens para tentar capturá-lo inteiro. Se puxá-la para mais longe, pode muito bem estar olhando para a página de um Atlas. Desafios de tempo, corridas, missões de entrega e carros de polícia o aguardam. Mas o tempo todo, a tentação é abrir os vidros, colocar o som no último volume e ir para onde a próxima estrada o levar. O jogo proporciona não apenas o prazer de estar atrás do volante, correndo, mas também de ter dinheiro virtual para gastar. Em roupas para o seu personagem, casas, carros novos e atualizações para o seu veículo. A mudança de escala de micro para macro é o grande poder de Test Drive Unlimited. Olhe para o carro e verá painéis completos e para-choques polidos. Desvie o olhar e as estradas se estenderão até o infinito. E ainda está dentro do maior mundo de todos, a internet. Com corridas multiplayer que você pode iniciar simplesmente desenhando-as no mapa. Bem galera, chegamos ao final de mais um episódio de mil e um videogames para jogar antes de morrer. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu compartilhamento. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. O link da playlist de mil e um videogames para jogar antes de morrer estará na descrição. Juntamente com o link das gameplays que rolaram de fundo. O link do canal também estará na descrição caso vocês queiram conhecer. E se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço, é só se inscrever. Ative o sininho para receber notificações. Caso ocorra bugs de notificação, o link das redes sociais também estará na descrição, beleza? E se vocês quiserem, sejam membros. Não que seja obrigatório, não é. Mas se quiser, fique à vontade, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado para quem viu esse vídeo. Para quem não assistiu, obrigado também. Para quem acompanha o canal, nos vemos em um próximo vídeo. Para quem não acompanha, nos vemos em um futuro não muito distante, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, fiquem bem e... Cambo desligo.